Já está chegando o dia Já está chegando a hora Brevemente estarei aí, meu grande amor Nunca mais irei embora Já está chegando o dia Já está chegando a hora Brevemente estarei aí, meu grande amor Nunca mais irei embora Parti para bem longe Para melhorar minha vida Mas o meu sonho querido Era levar-lhe aos pés voltados Até lhe vejo toda vez E o vicário esperando Para nos abençoar Até lhe vejo toda vez Cidade branco E o vicário esperando Para nos abençoar E a igrejinha Cheia de flores Cheia de flores Cheia de flores E a igrejinha Cheia de flores Flores para a noiva mais linda do lugar E a igrejinha Cheia de flores Flores para a noiva mais linda do lugar Parti para bem longe Para melhorar minha vida Mas o meu sonho querido Era levar-lhe aos pés voltados Até lhe vejo toda vez Cidade branco E o vicário esperando Para nos abençoar Até lhe vejo toda vez Cidade branco E o vicário esperando Para nos abençoar E a igrejinha Cheia de flores Cheia de flores Cheia de flores E a igrejinha Cheia de flores Flores para a noiva mais linda do lugar E a igrejinha Cheia de flores Flores para a noiva mais linda do lugar Oh, 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 oh Obrigado.